Jovem, desculpa, boa tarde Boa tarde, sim Desculpa, pode falar um pouco acerca do sexo ocasional? Ah, sexo ocasional, o sexo ocasional é... Ah, já, 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 sexo ocasional é... Quê? Nada mais, nada menos, aquelas... Aqueles encontros que nós estamos assim, tipo na praia Sexo ocasional, está na fala o quê? Que seco acaba? É aquele que se faz, porque... Em Angola agora está a entrar muitos carros de ocasião, está vendo? Então, os papoito, quando estão traindo e tal, gostam de ir nesses carros de ocasião, então O sexo que se faz dentro do carro de ocasião É aquilo que nós podemos considerar sexo de ocasião, ocasional Ué, 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 tá a falar que o tempo acaba? Vamos já fazer uso constante, o camanha vai acabar E ô rapaz, você ficou cara de ator pornográfico ou o quê? Hã? Eu tô aqui a comprar um micate, você vem me perguntar sexo ocasional? De maneira que eu faço filme pornográfico? Ô, você se viu na revista, viu bem a cara da pessoa que você leu Leu mesmo bem O sexo ocasional é o quê? Tu pegas, estás numa discoteca ou num sítio em qualquer lugar Conheces a dama agora e saí dali mesmo naquele dia, pimba, meu Não, mas o sexo ocasional, lógico, não é isso que estás a falar Não, porque papoito, você vê, faz sentido O carro de ocasião, faz sentido lá dentro, fica ali ocasionado Porque não tem mais outra definição Não, se te falar outra definição é mentira, é mesmo só essa Vai acabar, vamos gastar Nós, meu senhor, nós não estamos a dizer que o sexo vai acabar Nós estamos a perguntar, queria saber, senhor O sexo ocasional Então, sexo ocasional, coisa de ocasião, não é aquilo que acaba rápido Vamos chegar às 3.30 horas e vamos fazer mais Vamos acabar, vamos gastar Não, não é essa questão, senhor, só gostaríamos de saber Essa questão, você me conta aqui Eu estou comprando um bolinho, não se meti com ninguém Vai me falar de sexo Já praticaste esse sexo ocasional? Não, 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 não Nunca tive, nunca tive essa sensação, não sei, nunca pratiquei Isso mesmo é coisa que se faz no outro mesmo, assim é bom Depois do país está mudando, assim Eu estou comprando um bolinho de sexo mesmo É isso, pergunta que se faz no outro Está bem, senhor, desculpa, 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 pedimos as nossas sinceras desculpas Não estou com o seu parão Desculpa, senhora, é desculpário Não estou com o seu parão Não está escrito até o seu parão É o sexo, é o sexo Mas vai desculpas Não fiz nada, não fiz nada Até não moro aqui, eu cheguei hoje, viu Você não vai pagar o bolinho, viu? Tem que desocacionar, eu te pago a paz do ferro, está me seguindo?